Maravilha Né? Né? Não é? É claro, desde o meu pequeno Não é? Não é claro Quando sua cama fez sua cara aí eu respeito É claro, se eu chego igual a gente e saio igual a gente Não é caro? É E se ele tiver fuzil? E se ele tiver armado fuzil? Fuzil E se ele pegou você na cama? E por isso eu também Eu não vi pedaça na bala nem para que gore Fuzil Fuzil É É É Fuzil 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 É, não tiver sem calça, é, só pra buraco, é, sem levanta, a levanta dá, é, tem cavadeira, cavadeira dá. Como é que você é, Paulzinho? Como é que você atreve um bote desse? Aí, martelo. E se o prego não entrar? Olha, se não entrar, quem sabe? Olha, na madeira quase quente. Eu acho que não entrou. Olha, olha como é que entrou. Isso é o pregado, senhor. Não, isso aqui é prego caibal.